A entrega da campanha do Natal da gente no bairro Jardim Veneza e mais de uma tonelada de alimentos foi distribuída pelos membros da Igreja Adventista e vai tornar ainda mais especial a noite de Natal de muitas famílias que precisam. Vamos ver? É uma bênção para nós fazer esse trabalho aqui em prol da comunidade. Agradecemos também a TV por nos apoiar, que está conosco nesse programa, nesse grande trabalho. E o que temos que agradecer é a todos que participaram, né? Tantas as pessoas que foram arrecadar, como nossos irmãos, como também a TV que está nos apoiando. Teve gente que chegou bem cedinho aqui, gente. Almeida, bora mostrar a fila? Tem como a gente mostrar a fila aqui? Bora começar a entrega, gente? Acabou a espera, né? Já tem tanta gente aqui nessa expectativa. Olha só a quantidade de gente que já está aqui na frente da igreja aqui no Jardim Veneza esperando aí para receber estas cestas, que eu tenho certeza que vai estar fazendo a diferença na vida de todas essas famílias neste final de ano. Aí sim, primeira pessoa a receber a cesta. Como é o nome da senhora? Tereza. Dona Tereza. Cesta é especial para vocês agora? Vai ajudar na família? É, vai. Deus quiser. A senhora e quem mais em casa? Minha filha. Vocês veem que nós não estamos dando só o alimento material, mas também o alimento espiritual, né? Que é esse livrozinho, né? O convidando ao último convite, né? Então nós estamos participando não só no alimento físico, mas também no alimento espiritual que Deus nos colocou para nós fazermos. alimentando, como ele disse, né? Aí essas famílias, tanto através dos alimentos, como também através da palavra, através do espírito, da alma. Enfim, um sentimento muito bom que a gente está presenciando aqui no Jardim Veneza na manhã deste dia 24, véspera de Natal, momento mais do que oportuno para a gente ver isso, olha. Solidariedade durante a campanha Natal da gente. E amanhã de Natal também foi bem emocionante no hospital.